Eu sou da Full Power Uma dica de drift Ah, demorou Roda com roda Sente raspadice, Thiago Romano Mano, a maraquinha de pneu aqui, ó É tudo edição, a galera não entende isso, é tela verde Com vocês o show mais esperado O Guia Ribeiro Então vem os moleque no posto da Europa Hoje ele tá gravando, hein? Hoje ele tá gravando, hein? Hoje ele tá gravando Agora sim, cara Hoje ele vai trabalhar Vamos chamar o pneu dessa porra Comeceiro Mais um vídeo muito top, velho Esse novo tipo de vídeo que a gente tá gravando, mano A gente tá dando um rolê Trocando ideia com a galera Mostrando, tipo, zoeira das piadas Do bate-papo É isso que a gente vai trazer Tudo aqui pra vocês no canal Eu sou muito sexy, cara E a gente vai conversar nesse vídeo A gente só vai falar com os famosos Só vai aparecer alguém que for famoso Já começou parreira em Nino E agora a gente tá indo lá Tem hoje o Petro Red já veio no Instagram Que ele tá aqui Thiago Romano, Shimazaki Diego Iga O Matheus da Reis 100 200 tá aí Red Brandão tava lá embaixo agora com a gente O que mais famoso tem aí? Mano, tem pouca gente, graças a Deus Não, eu não sou famoso Eu sou subcelebridade e mal-sucedida na vida Você quer que eu vá lá com o cabeção? Caraca! Você pode tudo, cara Caraca, mano! É o mais sexy do Brasil, mano Caraca, mano! Ele lançou o Por Favor, velho Ô, viado! Ó, tá vendo aquela C6-3 amarela? É do youtuber que tá começando agora É chamado... Boiano Felipe? Super automático Boiano Felipe Tá começando agora Ele vai correr lá no nosso evento Super automático? Pra quem não tá sabendo Eu tô falando o nome de todos os youtubers É o Red Brandão É o Brandon Vermelho Inclusive ele também vai tá lá O Thiago Espartano Dubai Vídeos Dubai Vídeos Tinha que divulgar com esses nomes No Instagram Aí o Felipe vai correndo Pra quem quiser, ó Dia 13 do 8 A gente vai fazer um racha lá em Interlagos Rolling Racing Largado 80 por hora Corre 300 metros É dia 13 do 8 Quem quiser mais informação Só chamar lá no Instagram Arroba do Brasil Inclusive olha o deitinho Da escolha do Iga Essas rodas é muito bonitas É o meu É o meu Eu adoro Ah, né E aí, atinadora Agora parabéns em vídeo agora É Tudo bem? Parabéns Falando em famosos Tem tempo na pista? 400 metros Vou ver uns caras com umas dessas Achei que você tava correndo Ó, o senhor ali tá cheio Tá apertado aí, ó Olha lá pra cima Você nunca vai pra lá Ai, eu nem quero, cara O bagulho vai ficar legal lá embaixo Não, hoje eu vou dar 30 Não, você acha que no céu tem arrancada? Não vai ter, mano Olha aí, é o que eu falei Amém no do céu E aí? É, eu sou da Eu sou da Full Power Edu da Full Power Hoje eu tô falando Todo mundo Eu tô inventando nome pra alguém Não é meu nome Falou pra você Jorge Jorge Caramba, eu sou Não, eu sou do Spotify Não, eu sou o Malucro que apresenta o video show Eu sou o Otaviano Costa É o Deep Web É a versão varada Da chupinha Se eu surprete você tava perto da comida Eu tinha te pedido pra ajuda pra não pegar fila Caramba Uma hora Uma hora pra pegar o crepe, tio Uma hora? Uma hora aí Uma hora Meu Deus do céu Precisamos achar o Thiago Espartano Nossa, Thiago Espartano Ele tá ali, ó, na vanzinha do mal Olha o monstro aí E aí? Tudo bem? Que bom? O racha é foda, hein? Agora é um contra um, velho Pra que amigo, né? O meu turbocharger é melhor Ele já tá aliviado, velho Tá mais leve Mais quatro trabalhando com ele Eu tenho mais dois trabalhando Aí eu vou sei mandar o beco Esse menino aí É outro que eu tô ensinando a fazer Ó a menina, dirigindo Aí sim É nada Obrigado Vou lá pra Granaldriff Pra gente ter mais de aula Demorou Demorou A gente não... Aí a gente é a linha que se dá É nada, gatão Valeu, meu querido Tamo junto, mano Obrigado, mano Valeu Valeu, meu A menina não toque O Espartano ali Tá com o Neuva Ô, você sabia que o primeiro Diz que a minha vida foi pra você? Tem a habilitação que você tinha? Oi Bora Então só tem que empurrar a cadeira É o mínimo Caraca Nossa, faz isso, pelo amor de Deus É visualização, ó Diego Eagle me atropelou Já era Nossa Alinhado Nossa Zetempina 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 Celera de novo M5, né? Tio Não, não É imbecil Não, é o M2 É uma 324 de bola Pô, você é trouxa assim um pouco de dinheiro Só quando eu como a sua tia Caraca, respeita a Rosângela, cara Cara, você tem quantas tia? Rosângela foi volta Você tem quantas tia? Porque eu já vi tanto nome de tia a sua Pô, maluco, puta motão da porra Não combina, né? A canela indo pro zago Vai deixar preceder de novo, caralho Parou o drift? De o que? Parou o drift Eu não sou da organização do evento Nossa, tchau, obrigado Comendo cheetos, Itabela É um dorichitos Sexy Que nojo Nossa Olha aqui o brabo, ó Da hora Da hora, como você tá? Vem Tudo bem, Brita? Como é que você tá? De boa? Vamos? Voltou pra dormir a moto ali, bicho Fala aqui de novo, fala aqui de novo Eu adoro assistir o dub Pegar o celular, deixar ele deitadinho E botar na jarra de suco Assim, ó Olha essa Porsche Olha esse bagulho aqui Olha a polícia Esse carro é do caralho Adoro, adoro Muito bom, velho É nóis, tamo junto, velho Muito progresso com você, tá bom, meu cara? Valeu Tamo junto, Gatão Valeu Olha, olha essa intimidade aqui, meu Olha, olha que o de lixo Tá relaxando Tá bom? Tá bom pra você, mas gostaria Alô Alô O alto avalente funcionou Agora eu vou agir Gente Eu já armei Eu já armei a bomba Eu já armei Eu já armei a bomba, agora ela desarma Não, já arma pra desarmar Eu que? Sai dessa, eu não sei de nada, não Meu Deus Ô, o drift aqui tá pegado, né, meu Rola, ó Porra Ó, Thiaguinho Diego Você tá aqui desde aqui, ó Da hora que começou Meu Deus, você é louco Fazendo uma suatinha lá Segue lá, Diório Qual que é? Diório FT Ah, você que é o brabo, caralho Não, não, vem cá Cumprimenta aí, porra Caralho Ô, viado Eu falei pra você ir com calma Pra deixar as marcas no chão Ah, não Coloque efeito de drift aí, vai Vai dar merda Vai dar merda Só queria vir aqui aproveitar Que você vai fazer o drift Eu queria me voltar Nossa Voluntariar Voluntariar Acá Eu queria avisar Se você quiser de ajuda Alguma dica de drift Ah, demorou Eu sei que você tá começando E tal No início é difícil Aí é foda Dá um resumo pra vocês agora Do que vocês estão prestes a ver Shimazaki Todo mundo sabe Top 3 Brasil Trouxe boa parte do drift pra cá Até onde eu sei Foi o Shimazaki que ensinou o Thiago Romano Não foi isso? Só pra vocês terem noção Não, é só pra tomar noção Não, ele apresentou Começou Tudo a base dele Aquele é o sensei, né É o sensei do drift Pra mim Na minha opinião Do que eu vejo Apesar de eu ser muito fã do Thiago Do Diego Viga O Thiago Romano É o piloto Com mais ângulo Com mais controle Com mais precisão Então na minha opinião O Thiago Romano É o melhor piloto que tem no Brasil E o Diego Viga Que atualmente Profissionalmente É o melhor piloto que tem Então vocês estão vendo Thiago Romano Shimazaki E Diego Viga Mano Um lado do outro Fazendo drift Vai ser animal Vai ser animal Um lado do outro Entrevistão Tempo Amigos Hum Amigos Salve Hum Amáis Amigos 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 O que é isso? 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 É louco Com o Shima ia ficar sensacional Os três jogos Se deixar o negócio em ordem Não adianta É foda Com os três carros tudo ajustadinho O show é garantido Não é É o instrumento O instrumento tá bom É só o instrumento que tá funcionando Vai dar sinfonia Não conhece o outro Ele confia muito no outro Então dá pra colar nervoso Quer dar um beijo dele também Aí já tá indo embora Onde que o Diego vai? Será que ele vai descer lá pra ver se vai andar ou não? Nós já tão Você é brabo E aí, você vai andar quando com o Shima? Ah A gente ainda tentou gravar com ele Mas deu ruim Você me viu no Facebook, não foi? Não, eu te vi nas reportagens Seu trouxa Seu trouxa Inclusive 50 centavos por dia, assina o close dele Tá aí E o seu close, como é que tá? Tá indo bem Crescendo bem Meu Deu uma renda extra É muito louco o close Porque tipo, meu A gente pode postar o que a gente tá fazendo agora, né? Tchau, seu lindo Boa volta Volte com cuidado Se acelerar Tchau A noite Falou É nóis Tchau Drive safe Não Eu tô de SE aspirado, não tem como chegar rápido no caso É de SE aspirado? Ah, mas tá de passageiro então hoje É É É pior ainda, porque é um projeto de livre, é bem ruim então É ofensivo massa isso daí, hein? É Mas tá louco porque se respirar não passa de 200 is O que que eu vou dizer? Vou te dirigir no C A gente chega lá em uns 40 minutos É, a embreagem é nova agora Mas tá bom, então vambora Quinta ranha? Ixi É susto original? Não, um pouquinho Quinta ranha um pouquinho, susto Não, tá 100% original Só embreagem Porque aqui tem banho pra caralho, mas dá pra ir a milhão então Só embreagem de cerâmica Caralho, mano Ô, de ômega? Ô, ele foi assim, ó Você conhecia, eu não vejo nem fudendo Olha o histórico recente do cara, velho Passamos um piso do bagulho Boa Caralho, é louco E as bolsas são boas mesmo, hein? São boas, rapaz São boas Eu já teria ido com o espaço faz horas O bagulho do jeito, né? Eu ia vir pra cá sem protetor de cárter no Gerta Os cara esqueceu de colocar, eu tinha que ir embora, Fred Depois coloca, pô, se for devagar Ainda bem que não veio, né? Mas aí não veio Sem por hora já raspa tudo É, então Sem por hora já ia comer tudo Como que a sem por hora vai se comer tudo? Sem protetor de cárter É o que segura os parabarros Ah, é verdade É, arranca tudo É, arranca tudo Nossa, é louco Tem por hora já é o suficiente pra tu destruir com tudo Não é se eu quisesse passar disso, mano Mas não pode, né, Lu? Não pode Só no... Só um multitado com hardware Mano, eu não ultrapasso a medida de velocidade, entendeu? Tipo, é tudo edição A galera não entende isso, meu É tela verde Porque senão não dá pra fazer essas coisas na rua Não dá, mano Perigoso Você acha mesmo que o corvetão sai de lado na rua? Não sai, mano É efeito, pô Simulador O cara comprou máquina de fumaça pra colocar na traseira É Os caras nunca viram aquele... Aquele joguinho lá de... Eu faço tudo no joguinho, tá ligado? Força É que você vai na qualidade máxima, né? É, entendeu? É porque, tipo Ninguém tem um computador tão bom igual o meu Pra rodar no gráfico que eu rodo, entendeu? Eu liguei pros caras e falei Irmão, eu preciso de um gráfico melhor E eles colocaram Você já viu? Você achou mesmo que alguém acelerar 488 no Brasil? Corvette na rua? Não dá, mano Não é doideira Esquece É, eu alugo os carros, dou um rolê E pego os carros no joguinho pra acelerar de verdade A galera tá assustando, é tudo atuação É, tudo atuação É sim, dá pra ver Bom, meninas, fiquem com Deus Boa viagem, palitos É nóis Beijo, 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 boa viagem É nóis Pelo amor de Deus, parabéns O palito saindo do Z felizão ali foi muito bom, velho Irado, né? Falou, gatinho, é nóis É emoção, né? Valeu, meu irmão, obrigado, tchau, tchau É nóis Falou, gatão Rapaziada, a gente tá esperando o show do Tinha vai ser lá embaixo A gente tá com os amigos aqui Aí eu lembrei Recentemente, eu coloquei no Instagram Que eu queria alguém que desse um burnout No drive through do McDonald's Ele tá gravando Prometeu um burnout no drive through do McDonald's E a gente vai gravar ainda Fechou? Fechado Vamos Marcha Esse vídeo vai estourar É, vai mesmo Um McDonald's cheio de fumaça Nossa Vai ser um lanche defumado E os cara ainda vai te reconhecer? Sem certeza Olha o Algariz querendo embebedar o Duby lá, ó Você tá humilhando o cadeirante? Você acha engraçado zoar cadeirante? Você sabe que é onde? Fica com vergonha não Sabe o ponto não, Cari É verdade Nossa Que a corrida ainda tá fácil O foda é o cara que tá do seu lado aí Vai dar grau? Sabe como que os músicos fazem da arrancada? É É assim ó Caralho, esqueça tudo É, ou não tem um cavalo de potência, né? É um burro na real Você pode chegar em Olha o gatão aqui, ó Não sei quem é, mas é quem é É o Mesquita Ai, que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Você não viu os músculos? Os músculos Que pariu Beijinho, beijinho Isso Ai, vani Olha o seu homem Somos alguns gestos, hein Gente Ai é foda, né, meu? Ele é um burro em cima Gente que serve no momento É um burro em cima Sim Com duas filhas agora Ah É tão fã de um gria Que só vem pro jogo do gria É igual a gente Segurou até agora Não é nem pra eu cantar nenhuma música se você estiver na igreja e a galera chega em você o pastor fala, todo mundo fica de pé agora, o que você fala? não está preconceito todo mundo quer estar na igreja é a cara que a galera fala, obrigado agora todo mundo está na igreja agora todos de pé o padre vai para o confessionário depois vamos ter que confessar as coisas o cadeirante hoje lá e aí? e aí? aquela energia positiva vamos lá, vamos vocês estão preparados e também comigo assim cinco quatro três, não sei contar dois com vocês o show mais esperado o Guia Hip Hop Deus não planta no seu coração um sonho que não possa ser realizado mas é preciso ter fé buscar e acreditar acima de tudo que você é capaz caralhão 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 é preciso se eu tivesse parado existindo no meio do caminho quando a chuva escorria na pele a mesa mais forte era do vizinho quantas vezes me senti sozinho e capaz de olhar pro espelho mas capaz de exercer minha fé expressa a minha tô chorando do joelho lembro do sonho da fumaceira da playboyzada dos ovários queima de pneu sai copiões a gente tem um camarote pra gravar na frente dele mas é mais da hora tá aqui pra galera a gente tem um camarote 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 a gente tem um camarote